Loja Identidade Fashion, confira as nossas promoções, parcelamento em até 12 vezes, com frete grátis. Relógio GPW-1000, pulseira azul, à prova da água, R$ 135,00 ou em até 12 vezes de R$ 12,90. Relógio Rupert Wright, pulseira verde, à prova da água, R$ 155,00 ou em até 12 vezes de R$ 14,81. Relógio Rupert Wright, pulseira preta, à prova da água, R$ 155,00 ou em até 12 vezes de R$ 14,81. Relógio Rupert Wright, pulseira cinza, à prova da água, R$ 155,00 ou em até 12 vezes de R$ 14,81. Relógio Rupert Wright, pulseira camuflada, à prova da água, R$ 155,00 ou em até 12 vezes de R$ 14,81. Relógio GA-700, pulseira branca, à prova da água, R$ 145,00 ou em até 12 vezes de R$ 13,86. Relógio GA-700, pulseira vermelha, à prova da água, R$ 145,00 ou em até 12 vezes de R$ 13,86. Aproveite a nossa promoção. Link para compra na descrição do vídeo. Segue as nossas redes sociais ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 011 95470 1372 ou envia um e-mail para idpassionatendimento.gmail.com Loja Identidade Passion, a sua forma de expressão. E aí E aí E aí